E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermonge, aqui é o curso de guitarronline.net É correto ou não tocar com a mão apoiada no corpo do instrumento? Isso eu vou te responder no vídeo de hoje, mas antes eu quero te convidar a conhecer o curso de guitarronline.net É o curso que eu criei, é um curso que está dividido em módulos, bem bacaninha Módulos que vão um complemento o outro, até chegar lá no final Gera uma sensação de entendimento maior do instrumento, do conhecimento do braço Mas além desses módulos também tem o meu suporte que eu dou diariamente aos alunos Tirando dúvidas, gravando vídeos, enfim Inclusive esses vídeos que eu gravo para tirar dúvidas dos alunos Eles se encontram dentro de uma playlist, já são mais de 145 vídeos mais ou menos Mais de 140 vídeos, no total de 145 atualmente Mas essa semana ainda acredito que vai subir mais esse número Que eu tenho vários vídeos ali que eu já fiz falando de vários assuntos, tirando dúvidas dos alunos Mas vamos falar agora sobre apoiar ou não a mão aqui na hora de palhetar, na hora de fazer ritmo Enfim, vamos lá É o seguinte, para mim, eu toco das duas formas Quando eu quero, por exemplo, tocar algo mais Sei lá, algo assim Eu vou mesclando, na verdade Não sei se vocês perceberam, mas eu começo aqui E aqui, eu já vim com o meu dedinho aqui Meio que automático, foi meio que Só que de repente quando eu vou e toco mais para cá, para cima Quando eu venho mais para cá, para cima, eu acabo eliminando o dedinho daqui do corpo Digamos assim E quando eu vou fazer alguma coisa mais abafada Por exemplo, isso aqui Eu já não apoio, né Agora aqui eu apoiei de propósito Mas não é a forma como eu toco, então Nessa questão de velocidade Agora quando eu estou tocando mais nessa região aqui Depende também da situação Ó, tá vendo que eu estou mesclando Às vezes eu apoio, às vezes eu não apoio Depende da técnica que eu quero usar Depende do momento que eu estou tocando Então assim, não é errado tocar apoiando o dedo aqui Também não é errado tocar com a mão fechadinha, né Então, às vezes eu estou tocando um esquema mais Na MPB e tal, né Sei lá, aí eu uso muito dedilhado, né Mas aí eu estou aqui Sei lá, estou inventando moda aqui Perceba que eu usei pouco aqui, né O apoio, né Então depende muito Quando eu toco mais rock e tal, né Então, por exemplo, se eu faço o famoso Eu costumo apoiar, tá Então assim, depende muito Eu acho que cada um tem que encontrar o seu jeito de tocar Eu não falo lá no curso de guitarronline.net Qual é o... o cara tem que tocar desse jeito Não, eu ensino que existe uma postura Existe um caminho a seguir Principalmente para quem está começando Ter um norte, né Ter um... 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 um caminho para poder percorrer Agora, tendo a base correta A pessoa vai descobrindo os seus caminhos E aí ele vai descobrir qual tipo de palheta também que ele quer tocar Se ele quer tocar com a... no modelo de As3 Se ele quer tocar no modelo de As3 um pouquinho maior aqui Se ele quer tocar no modelo tradicional Perceba aqui o tamanho das palhetas na minha mão em relação... né Caiu Aqui, ó Não sei se dá pra ver, né Mas dá pra perceber que tem uma pequenininha, uma média Tem duas pequenininhas aqui Tem uma tamanho natural A outra, tamanho médio, tá aqui, ó Tá aqui Então percebam bem, ó Que aqui, ó Ah, fica caindo Então aqui, eu... cada palheta Eu vou definir, digamos assim Um estilo de tocar Não tô conseguindo mostrar desse jeito aqui palheta Mas enfim É... é... cada palheta tem um estilo de tocar, né A maior, a mais grossa, a mais fina Mas... mas enfim... mais gorda É... isso depende muito da... De como a pessoa quer imprimir o seu som, né Então... vai muito de cada um, né Eu acho que... por exemplo, o Pat Metheny Que é um guitarrista de jazz, né Fusion Ele toca... pelo que eu percebi, ele toca assim, ó Ele segura assim a palheta, mais ou menos Não sei como é que é o jeito correto que ele segura, né Mas... ele usa... Às vezes assim, ó Três dedos pra segurar a palheta É errado? Não! Pra ele tá bom E funciona, o cara toca pra caramba E é rápido, hein É rápido pra caramba E... e pra ele funciona dessa forma É... por exemplo Eu vi que o... Que é o... o Van Halen, né Ele faz um... um esquema de velocidade Ele faz assim Mas pra mim já é difícil de tocar desse jeito, né Ele vira a mão aqui e faz... Esse esquema aqui Dig, 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 dig Pra mim é muito mais fácil fazer Do que fazer isso aqui Então depende Cada um tem o seu jeito de tocar E isso que é o bacana Do mundo da guitarra Do mundo dos estilos Do mundo das técnicas Então espero que tenha ajudado vocês aí Com mais uma dúvida E se quiserem o suporte Ali um... o curso organizado Módulo por módulo É... só Se inscrever no curso de guitarronline.net O link tá aqui na descrição É isso aí Um abraço E até o próximo vídeo